E tem 5 processos, 48.500, 939, 2012, 10 e 34.16, 2012, 17. Resultado da audiência pública número 2, 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Novamente começo no item 8. Em 29 de 1, a diretoria abriu a audiência pública com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e limite de continuidade da CEMIG. Aqui tem o item importante. Em 12 de 3 de 2003, no âmbito do processo é listado, foi publicado o despacho SFF 689, isso é no item 9, que declarou o valor da base de remuneração da CEMIGD para os fins do terceiro ciclo de revisão tarifária, sendo a base de remuneração bruta de pouco mais de R$ 14,9 bilhões e a base líquida de pouco mais de R$ 5,1 bilhões. E a taxa de depreciação, 3,84%. Só para lembrar, o que interessa mais aqui é a base líquida, o valor que foi colocado em audiência pública era acima de R$ 6,3 bilhões. Portanto, teve uma glossa significativa. Tais valores foram alterados pela SFF, quando a empresa recorreu, conforme o documento chamado Análise do Pedido de Reconsideração, de 2 de 4 de 2013, para a base bruta R$ 15,35 bilhões, e a base líquida R$ 5,5 bilhões. Ou seja, teve um acréscimo de cerca de R$ 400 milhões, mas que, de qualquer forma, em relação ao que tinha sido colocado em audiência pública, que ainda era o número da empresa, foi uma glossa superior a R$ 1 bilhão. Em 13 de 13, a proposta consolidada da revisão tarifária foi encaminhada à CEMIG, e ao Conselho de Consumidores para Considerações Finais, que foram feitas no dia 19 e 23, pelos dois respectivamente, e, quando pertinente, incorporada na nota técnica 95 da SRE. Em 21 de 13, o Conselho de Consumidores no caminhão é e-mail, solicitando que os recursos da CDR sejam utilizados para cobrir integralmente a parcela da CVA, dentro dos parâmetros previstos no Decreto 7.954 de 2013, que alterou o 7.891 também de 2013. A SRD, por meio de nota técnica, 49, se manifestou sobre o limite de DECFEC para o Zona de 14 a 18, e esse item eu vou ter que retirar daqui, porque aqui a premissa básica era de que o recurso estaria sendo deliberado hoje. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Luiz Nobre Ribeiro, presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG. Boa tarde. Cumprimento a todos. Bom, boa tarde aos senhores da mesa, a todos os presentes. Esse processo vem sendo acompanhado pelo Conselho de Consumidores, como foi até relatado aqui agora, desde janeiro, de janeiro para cá, talvez pela turbulência das modificações do setor elétrico, foi sofrendo várias variações, e, felizmente, para o nosso acompanhamento e dentro das colaborações que nós enviamos por escrito e participamos diretamente, os números foram decrescendo de forma positiva para os consumidores ao longo desse processo de janeiro até agora. Evidentemente que o número ainda está em discussão aqui hoje, mas houve uma variação positiva do efeito médio, e, principalmente, vamos dizer assim, para aquela massa maior de consumidores que está representada na área industrial pela A4 e no residencial pelo B1. E nós temos acompanhado esse processo diretamente. Sabemos das dificuldades desse momento que tem, ainda faltavam muitas definições, inclusive portarias e leis foram saindo sucessivamente que provocavam alterações, e isso trouxe para nós uma certa dificuldade de ficar analisando a cada planilha que era enviada para nós de tempo em tempo, com um tempo muito curto, para a gente fazer uma análise das suas, digamos assim, dos seus efeitos. Eu acredito que esse processo vai ser aprimorado para o futuro. Já achei meritório, da parte da ANEL, introduziu o Conselho de Consumidores nessas discussões, que é muito importante, na minha opinião, e para isso eu cumprimento a todos, da ANEL, e sentimos que há necessidade de um aperfeiçoamento, embora reconhecendo que o momento de turbulência desse ano deve ter trazido dificuldades para isso, para nós todos também. Mas achamos que os tempos ficaram muito curtos, e houve dificuldade, igual outros companheiros de outros conselhos já falaram aqui hoje, os tempos eram muito curtos, as planilhas eram enviadas, às vezes com 24 horas de antecedência da reunião que nós tínhamos que ter aqui na ANEL, e na situação de hoje, por exemplo, nós não viemos para cá sem nem saber qual era a planilha final. Sabendo que há uma variação aí, prevista pelo BRR, que não vai ser decidida hoje também, então fica adiada também essa participação, mas não sabemos também como é que ficou o nosso posicionamento com relação à aplicação do CDE para cobrir a parcela CVA. Apenas informalmente, procuramos saber antes da reunião, parece-me que aqueles limites de quando ultrapassar 3% da influência da parcela da CVA, isso está sendo considerado para ser coberto pelo CDE. Então é a informação que eu tenho, que eu estou saindo daqui com ela, porque infelizmente tem um problema de voo para Belo Horizonte. A única coisa que eu gostaria de colocar é que eu acho que embora nós vamos cumprir o nosso papel de conselho de consumidores, de informar os segmentos que nós representamos, todos os segmentos que são representados pelos conselhos de consumidores, do que vai ocorrer para a frente, em relação a, não só ao que foi decidido aqui, mas às consequências para os anos seguintes, eu acho que exige uma grande divulgação, que não é só feita pelo Conselho, tem que ser feita também pelas autoridades, de que nós teremos impactos resultantes do diferimento da CDE sobre as tarifas dos próximos anos. Então nós sabemos que vamos ficar, a princípio, devendo. Ou seja, nós temos casos em que ano que vem, nós vamos estar pagando as diferenças que deixaram de ser cobradas esse ano. Isso é um problema que exige uma divulgação muito grande e muito clara, na nossa opinião, e eu acho que esse assunto não está sendo tão claramente mostrado para os consumidores do Brasil, que nós estamos iniciando o ano 2014, já com o valor a ser acrescentado à tarifa. E também o problema da utilização das térmicas, que permanece acontecendo esse ano, ou seja, sabemos que estamos, as empresas estão pagando uma energia mais cara do que aquela que está sendo cobrada do consumidor, então teremos também efeitos de cobrança dessa diferença no próximo ano. Então o uso racional da energia talvez ajudasse a gente ter um impacto menor no próximo ano. Eu acho que esse tipo de esclarecimento as autoridades poderiam dar bastante atenção e ajudar a divulgar isso para que todos os consumidores sintam que as decisões tomadas hoje elas são importantes, mas têm impactos claros para os anos seguintes. É isso que eu queria colocar aqui. e esperando que as minhas palavras sejam bem compreendidas, agradeço a atenção. Muito obrigado. Convido a doutora Maura Galupo, representante da CEMIG. Boa tarde a todos. Cumprimento os diretores da ANEL na figura do doutor Romeu Rufino, diretor-geral. E gostaria de, antes de mais nada, a CEMIG gostaria aqui de registrar a forma como foi conduzida todo esse um ano de interação, de cálculo, pelos técnicos da ANEL, pela competência técnica, pela lisura e pelo comprometimento que todos os técnicos envolvidos nas discussões com a CEMIG apresentaram, os técnicos da SRE, da SRD e da SFF. Eu digo isso porque as questões do setor elétrico são questões complexas, densas e que demandam muitos estudos durante anos para que a gente possa, e até mesmo quando pessoas com 15, 20 anos de setor elétrico, a gente ainda fica com dúvida e algumas questões, então a CEMIG reconhece o comprometimento e a lisura com que os técnicos da ANEL conduziram o nosso processo. E gostaria de agradecer também à diretoria da ANEL pela disponibilidade em estar nos recebendo e ouvindo as nossas considerações, porque nós acreditamos que só assim que nós vamos amadurecer o processo e contribuir para que as tarifas estejam cada vez mais aderentes ao real sinal tarifário e contribuindo, assim, dessa forma, para a sustentabilidade do setor elétrico nacional. Bem, a consideração que eu trago aqui hoje, apesar do assunto do processo administrativo ter saído de pauta, ela diz respeito ao cálculo da nossa base de remuneração regulatória. Nós entendemos... Próximo, por favor. Que a maior divergência que existe no processo de revisão tarifária refere-se aos resultados obtidos até então pelo critério utilizado para avaliar a prudência dos investimentos relativos ao programa Luz para Todos da CEMIG. A CEMIG-D gostaria de mostrar alguns parâmetros comparativos que de forma correta e justa possa aferir a consistência dos resultados obtidos através do critério utilizado para definição da nossa base de remuneração regulatória. E a CEMIG pede a atuação da diretoria da ANEL na solução adequada dessa questão. Próximo. Nesse primeiro quadro nós mostramos todo o programa Luz para Todos da CEMIG. O que é que, no caso, a empresa, desde a segunda tranche até a quarta tranche, os valores que foram autorizados pela Eletrobras para financiar o programa Luz para Todos. Então nós temos aqui que a primeira tranche, o valor por ponto, foi R$ 6.100,00, R$ 7.900,00 na segunda e R$ 8.900,00. Nós consideramos aqui uma média ponderada, considerando todos os pontos de ligação realizados, uma média ponderada a preço histórico de R$ 7.900,00. Se nós atualizarmos essa média histórica para dezembro de 2012, que é a data base para a discussão da nossa base de remuneração, nós encontramos um valor de R$ 10.026,00, que seria um valor que a Eletrobras entende que é adequado para estar financiando o programa Eletrobras Luz para Todos por ponto. E todos nós sabemos que os recursos da Eletrobras são recursos contingenciados. Por quê? Porque ela tem que atender todos os programas de financiamento de eletrificação de todo o país. Então, naturalmente, esses recursos já são recursos contingenciados. Próximo. O que está sendo considerado para definição da nossa base é um valor que é praticamente 53% do valor que é contingenciado pelo Eletrobras. Então, nós estamos considerando, no cálculo da base de remuneração da CEMIG, um valor de R$ 5.322,00 por ponto. Próximo. Nós entendemos que utilizar o critério de prudência para os investimentos, ele ainda não está regulamentado. O critério de com-iciar é um critério utilizado pela agência que ainda não foi regulamentado. E uma coisa importante é que o uso de um único critério para definir prudência, esse critério pode gerar resultados discrepantes. Nós entendemos que é imprescindível nós atestarmos a racionalidade, a coerência desse resultado com outros parâmetros, para ver se estamos chegando em resultados adequados. Próximo. Aqui eu apresento uma nota técnica que foi elaborada pela ANEL na época da discussão do impacto tarifário do Programa Luz para Todos, em 2011. Essa nota técnica foi elaborada pela SRE e pela SRC, lá em final de 2011. E ela tinha como objetivo avaliar que no período de 2011 a 2014, com o Programa Luz para Todos, qual seria o impacto nas tarifas. Nós podemos verificar aqui que o impacto médio, ou seja, que o custo médio do Programa Luz para Todos no nosso país era por volta de R$ 10.450,00 o ponto. No caso da CEMIG, o que foi verificado era um valor de R$ 10.580,00 o ponto. Sendo que um dos valores mais baixos aqui, R$ 7.950,00, que é um valor, nós vemos que existem valores mais baixos que os da CEMIG, mas também valores mais altos do que o valor reconhecido da CEMIG. E um dos valores mais baixos aqui, que é R$ 7.900,00, é bem superior ao valor que hoje a ANEL está reconhecendo para o Programa Luz para Todos na CEMIG, que é de R$ 5.300,00 e poucos reais o ponto. Próximo. Próximo, por favor. Aqui nós trazemos algumas informações do Programa Luz para Todos da Coelba. Por que escolher a Coelba para parametrizar os dados da CEMIG? Primeiro, pela proximidade do tamanho da área de concessão, e segundo, porque em alguns momentos de interação com a SFF, a Coelba foi tomada como parâmetro de comparação para os resultados da CEMIG. Aqui nós podemos verificar que conforme informações que nós encontramos nos demonstrativos de resultado da Coelba, nós verificamos que nós temos aqui alguns valores históricos do programa realizado da Coelba de 2008 a 2012, que daria, e aqui a quantidade de ligações da Coelba realizada. O que nos dá uma média ponderada, valor histórico, de R$ 7.595,00 o ponto. Se nós atualizarmos esse valor para dezembro de 2012, nós encontramos um valor de R$ 8.974,00. Outra contribuição que nós também encontramos, que foi uma contribuição da Coelba para a audiência pública 061, em 2011, que estava avaliando o impacto do programa Luz para Todos nas tarifas para os consumidores, nós verificamos a afirmação da Coelba que dizia o seguinte, além das metas que estão estipuladas para a Coelba, do período de 2011 a 2014, que eram 128 mil pontos, a Coelba afirmava que ainda teria 208 mil ligações a serem feitas, e para isso iria gastar R$ 3,5 bilhões, o que significa dizer que ela estaria projetando um custo por ligação de R$ 16.800,00. Próximo, isso é importante dizer que, por que que essa ligação para os 208 mil pontos da Coelba estaria tão mais, digamos assim, onerosos do que os R$ 8.900,00 que foi demonstrado do período de 2008 a 2012? Porque agora, a partir de 2014, a Coelba estaria ligando aquele consumidor mais distante da sua rede original. Se nós verificarmos a quantidade, a distância que a CEMIG ligou no seu último programa de Luz para Todos, nós encontramos aqui uma distância em metros do consumidor à sua rede original de 315 metros. E o que a Coelba fez em todo o seu programa é uma distância de 175 metros desse consumidor porque ela está ligando no programa Luz para Todos a sua rede original. Então, o que nós deduzimos disso? A CEMIG está agora ligando aquele consumidor mais distante da sua rede original, aquele consumidor que onera mais ainda o atendimento. Então, atender um consumidor 300 metros da sua rede original, ela realmente é muito mais dispendioso do que atender um consumidor a 175 metros da sua rede original. E uma coisa que nós podemos comprovar é que a CEMIG vem no seu histórico de programa de eletrificação rural desde a década de 60. Nós criamos uma empresa em 62, a ERMIG, para fazer todas as suas ligações rurais. Então, nós temos aqui os programas Luz no Campo e Luminar, que ligaram no ano de 99 até 2002, mais de 120 mil consumidores. Então, o que nós estamos fazendo agora, o Estado de Minas está praticamente quase todo eletrificado, são realmente aqueles pontos mais distantes da sua rede. Próximo. E aqui, para mostrar que existem outros critérios para aferir se realmente o investimento foi feito com prudência ou não, nós colocamos algumas comparações aqui, como, por exemplo, a questão da base de remuneração líquida das quatro empresas que têm agora reajuste em abril, que é CEMIG, Coelba, CPFL, Enersul e CEMAT, comparando com a quantidade de consumidores. Quando nós verificamos esse parâmetro, nós vemos que, realmente, a base reconhecida para a CEMIG é uma das menores. Próximo. Nesse caso, o que nós estamos dizendo com essa informação? Que, enquanto a CEMIG está sendo apurada um valor de R$ 688,00 por consumidor, nós temos casos como, por exemplo, a CEMAT, que tem um reconhecimento de R$ 1.443,00 por consumidor. É claro que esses indicadores têm que ser melhor depurados, mas aqui é como ponto de reflexão para que a gente veja que usar um único indicador, como com o ICA, pode gerar algumas distorções. Próximo. No caso de uma remuneração líquida por quilômetro de rede, nós vemos, mais uma vez, que nas empresas de abril, a CEMIG está tendo um reconhecimento menor da sua base. Próximo. Enquanto nós temos aqui uma remuneração líquida por quilômetro de rede, a CEMIG está tendo um reconhecimento de R$ 10.274,00 por quilômetro de rede, a CPFL está tendo R$ 26.700,00 por quilômetro de rede. Claro que a CPFL talvez tenha características de um adensamento maior, talvez rede subterrânea, menos quilômetro de rede, mas será que isso significa três vezes mais do que a nossa base? Então, são questões para que a gente possa refletir e apurar com o critério, com clareza, o real valor das bases de remuneração. Próximo. Próximo. Então, pelo exposto, a CEMIG considera prudente e justo os valores que ela registrou em seu programa Luz para Todos. E ela solicita que a ANEL reconsidere a avaliação dos investimentos do programa Luz para Todos em sua base. Gostaria de acrescentar mais dois pontos. Primeiro, a questão que já foi citada, que é a questão do pagamento das térmicas em janeiro. A CEMIG teria uma situação similar. E outra questão é com relação à definição do cálculo de perdas, que no nosso entendimento poderia ser dado um tratamento mais aderente à realidade, uma vez que nós temos as medições em alguns pontos e que essas perdas poderiam ser definidas de acordo com a tipologia, com as medições que foram encaminhadas pela área técnica da CEMIG. Muito obrigada. Convido o excelentíssimo senhor Elton Prado, deputado federal. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu, num coaduno, não concordo com o que foi colocado aqui com a representante da CEMIG, e de forma muito respeitosa, aqui a todos os diretores, ao procurador, ao secretário-geral, aos técnicos, em relação ao processo que se deu, o terceiro ciclo de revisão tarifária. Tenho uma posição totalmente diferente, acho que esse processo teve uma série de erros e de vícios, inclusive na audiência pública que aconteceu em Belo Horizonte, até disse, se eu fosse um professor e tivesse que dar uma nota, poderia ter certeza que eu daria um zero. Se eu fosse um juiz, eu daria um cartão vermelho. Com todo respeito aqui, eu vou justificar o motivo pelo qual eu não concordo com a divergência total em relação a como se conduziu esse processo. Eu fui membro da MP579, que tramitou no Congresso Nacional, que reduziu os valores das tarifas de energia, renovou as concessões e, durante aquele processo, foi vinculado por toda a imprensa, que o senhor Edivaldo Santana, que é o relator desse processo, ele afirmou em toda a imprensa, foi questionado e, ao ser questionado sobre a posição assumida pela CEMIG, o senhor Edivaldo Santana afirmou que, se o pedido de renovação de contratos da CEMIG chegasse para análise em seu gabinete, ele defenderia, em seu parecer, a renovação por mais 20 anos das três concessões sobre as regras atuais, que não incluiria a redução drástica das tarifas, conforme foi colocado na proposta do governo. Entre aspas, se o dia vier para mim, eu digo que tem direito, afirmou Santana, o El Notícias, 16 do 10, 11 horas e 19 minutos. Da mesma maneira, está aqui a publicação também, a divulgação no jornal Valor Econômico. Com base nessas declarações, eu chamo a atenção aqui do procurador, nós entramos com pedido de impedimento e suspeição, esse pedido tem sua origem no princípio da imparcialidade, princípio esse derivado na imparcialidade, moralidade, artigo 37 e do contraditório de defesa, artigo 5º. Também, citando aqui, inclusive, o Código de Ética da ANEEL, no seu item 3.1, exige do agente de responsabilidade social na execução de suas ações, de maneira que as mesas sejam solidárias e busquem a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, dos usuários de serviços de energia elétrica, em particular, de forma muito respeitosa. Quando o senhor Edvaldo Santana emitiu sua opinião pelos meios de comunicação, ele agiu com parcialidade para defender os interesses particulares da concessionária e se esquivou das medidas éticas e funcionais atuou como parte interessada em preservar o patrimônio da empresa. Então, com base nesses fatos, nós entramos com esse processo, solicitando o impedimento que eu acho que poderia ser julgado por esse colegiado, mas foi uma decisão, inclusive, pessoal do diretor que julgou improcedente a nossa solicitação. Eu tenho clareza que teria que ter sido uma decisão colegiada e não uma decisão pessoal do próprio relator do processo. Mas aí vai, por que eu coloquei aqui em relação ao meu posicionamento, em relação ao processo do terceiro ciclo de revisão tarifária? Houve uma série de equívocos no processo e eu posso, inclusive, aqui citar que no dia 29 de 1, a ANEA anunciou apenas um e-mail para a participação popular e não havia data ainda definida para audiência e, no mesmo dia, fez uma série de mudanças, chegou a anunciar mais de uma data para audiência pública em BH, colocou vários e-mails, primeiro colocou que poderia mandar contribuição por um e-mail, depois colocou na página que seria cinco e-mails, depois voltou atrás novamente, depois colocou na sua página que poderia enviar contribuições por fax, depois retirou que não poderia mais mandar contribuições por fax. A audiência pública foi marcada no dia 15, foi definida a data que seria realizada, 15 de fevereiro, a data que seria realizada a audiência pública em Belo Horizonte, somente no dia 20, praticamente uma semana antes da audiência, foi divulgado o local e a hora da audiência pública. E qual foi a nossa surpresa? No dia 28 do 2, houve a suspensão, por parte da ANEEL, da audiência pública que seria realizada em Belo Horizonte, sendo remarcada para, segundo inclusive o site da ANEEL, seria divulgado, em duas semanas seria detenido o novo local. O que aconteceu? Foi desmarcada a audiência pública que seria realizada no dia 28, no mesmo dia eu solicitei um prazo maior para envio de contribuições e na página oficial da ANEEL, a ANEEL colocou que ia prorrogar até o dia 13 do 3, o período para envio de contribuições. No dia 1º do 3, já sumiu da página da ANEEL e algumas horas depois apareceu que já estava cancelado o prazo, já estava encerrado o prazo para contribuições por parte dos consumidores. Então, no dia 28 foi publicado, que seria até o dia 13, já no dia 1º já tinha encerrado, já teve uma modificação, que já tinha encerrado o prazo para envio de contribuições. No dia 1º de fevereiro, a ANEEL também suspendeu o período, informou através do que o rumo da assessoria parlamentar da ANEEL nos informou que não teria data ainda prevista para a nova audiência pública. Um dia antes da realização da audiência pública, nós somos informados que a audiência pública seria realizada no dia 4, em Belo Horizonte. Um dia antes da realização da audiência pública, na calada da noite, sem a participação do conjunto dos consumidores, sem informação nenhuma, sem divulgação em rádio, sem divulgação em TV. Então, assim, de forma muito respeitosa, eu venho questionar como foi conduzido todo esse processo, uma série de erros, uma série de equívocos que eu chamo a atenção, de forma muito especial, do procurador. E eu questiono também os dados apresentados aqui. Acho que a ANEEL, aí sim, agiu de forma realmente muito correta e diminuiu a base de remuneração regulatória. Realmente teve maquiagem dos números amplamente divulgadas. Queria parabenizar aqui a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores, que apresentou as contribuições, e a ANEEL aí reviu o seu posicionamento. E eu tenho uma grande preocupação em relação à perda também, apresentadas, as perdas técnicas apresentadas pela ANEEL. Eu questiono, inclusive, esses números, em relação ao uso das termas elétricas, que não justifica ter a possibilidade, inclusive, dos consumidores residenciais serem muito penalizados. A mudança de metodologia, eu tenho certeza absoluta que o ano que vem os consumidores vão ficar credores. E a ANEEL poderia ter decidido de forma diferente em relação a esse processo. Aí sim, eu queria reconhecer que, nessa decisão, a ajuda de forma correta, o senhor Edvaldo Santana, em relação ao seu voto, foi o voto vencido, queria fazer aqui esse reconhecimento. Mas, enfim, eu acho que houve muitos erros em relação a todo esse processo do terceiro ciclo, bem diferente do segundo ciclo, que a relatora Joíza teve, inclusive, presente na audiência pública presencial em Belo Horizonte. O mesmo não aconteceu com o senhor Edvaldo Santana, que não compareceu à audiência pública. E houve uma série de vais e vêm. Toda hora, a ANEEL mudava o posicionamento, o nosso entender, para dificultar a participação dos consumidores. Ele não pode admitir, por exemplo, na página da ANEEL, colocar que está prorrogado até o dia 13 do 3º envio de contribuições, isso no dia 28, e no outro dia, isso já modificar. Então, fica aqui todo o nosso repúdio em relação ao andamento, como foi encaminhado esse processo, e não teve uma decisão colegiada em relação ao nosso pedido de suspensão. E nos preocupa muito que a possibilidade de ter uma majoração no valor das tarifas para os consumidores, principalmente os consumidores residenciais, que já são tão penalizados. A MP579, tendo diminuído 18% dos consumidores residenciais, para as indústrias, 32%. E se tiver um aumento para os consumidores residenciais, pode anular, inclusive, os efeitos da MP579. A gente sabe que os consumidores residenciais já são muito penalizados, porque eles já pagam a tarifa de energia muito cara na sua casa, e os produtos que o consumidor compra na prateleira do supermercado, a produção do carro, já está embutido o valor da energia. Uma das questões que mais pesam no bolso do consumidor é a tarifa de energia. Então, eu solicito aqui, de forma muito respeitosa, a todos os diretores, realmente que analise, realmente, de forma, com muita prudência, porque hoje existe uma grande indignação dos consumidores em Minas Gerais. Deixo aqui minhas críticas, inclusive, em relação ao Conselho de Consumidores da CEMIG, que, no nosso ponto de vista, está capturado, não cumpre o seu papel. Outro ponto que nós solicitamos, realmente, que a ANEEL realmente se debruce, porque isso não acontece só em Minas Gerais, acontece em vários outros estados, dos Conselhos de Consumidores, não cumprirem o seu papel, serem capturados pelas concessionárias e fazerem mais a defesa, como advogadas concessionárias, do que a dos próprios consumidores. Não é questão apenas de Minas Gerais. Faço aqui um questionamento em relação ao balanço, também apresentado pelas empresas, que, às vezes, não reflete a realidade econômica. Isso prova que 30% hoje das empresas no país estão realmente com problemas. E, mais uma vez, eu queria dizer que foi correto o posicionamento da ANEEL em diminuir a base de remuneração, porque, realmente, são erros gritantes. Você colocar que fez investimentos de 2007 até hoje, na hora de R$ 8,9 bilhões, sendo que esses investimentos não chegaram a R$ 4 bilhões. Então, os consumidores não podem ser penalizados de maneira nenhuma pelos números apresentados. E, finalizando, eu queria aqui lembrar, inclusive, do segundo ciclo de revisão tarifária, que, naquele momento, nós provamos, e a ANEEL, inclusive, acatou a relatora, a juíza naquele processo também, mais uma vez, nós provamos várias irregularidades no processo. O valor em relação à perda de energia, os gastos que foram apresentados pela CEMIG em relação à publicidade oficial, os valores apresentados em relação à questão da iluminação, inclusive do programa Luz para Todos. Naquele processo, ficou comprovado que tinha maquiagem nos números, da mesma maneira que está sendo provado agora, inclusive, com reconhecimento da ANEEL, que teve maquiagem em relação à base de remuneração regulatória de investimentos realizados pela CEMIG. E eu deixo aqui a solicitação em nome de todos os consumidores de Minas Gerais que os consumidores não sejam penalizados, que a energia é como se fosse o arroz e o feijão, realmente, do povo brasileiro. Ninguém consegue sobreviver sem a energia. A energia realmente é muito importante. E deixo aqui um apelo de forma muito especial aos consumidores residenciais que não aguentam mais pagar uma tarifa de energia realmente tão cara. E em Minas Gerais são penalizados, que aí não é culpa da CEMIG, é uma decisão de governo, mas é uma empresa que é controlada pelo governo, que só o ICMS residencial em Minas Gerais chega a 42%. É o ICMS mais caro do Brasil, o ICMS cobrado em Minas Gerais. Não está em discussão, mas uma majoração para os consumidores residenciais ia dificultar muito a vida do conjunto dos consumidores. Então, eu deixo aqui e, inclusive, eu não sei do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, a nossa solicitação, eu acho que deveria ter sido decidida em relação ao pedido que nós fizemos de suspensão do senhor Edvaldo, deveria ser decidida aí pelo colegiado, mas na audiência pública que nós participamos em Minas Gerais, foi informado que essa foi uma decisão pessoal do senhor Edvaldo pelo representante Daniel, que estava presente. Obrigado. O procurador já falou sobre as casas. É, só, Edvaldo, se me permite, só uma questão de ordem, porque até o doutor Edvaldo, no dia, e aí o deputado já foi esclarecido, mas só em complemento ao deputado, de fato, num primeiro momento, o doutor Edvaldo, cabe a ele mesmo se posicionar sobre o assunto, o que fez, mas num segundo momento, ele submeteu o assunto ao colegiado, inclusive se afastou, ele não participou da discussão, e a diretoria colegiada deliberou pela continuidade do diretor Edvaldo no processo. Foi formalmente deliberado pela diretoria da lei. É, porque parece-me até que talvez tenha sido depois. Ok, depois eu preciso, depois eu preciso dessa informação. Mas, Edvaldo, por favor. Foi, de fato, foi depois. Como o Romeu disse, quando eu me manifestei individualmente, era para sair do processo, para não ter o meu nome, nem o Daniel usado em coisas indevidas. A diretoria que decidiu que eu deveria continuar, e continuo, não vejo o grande problema. Quanto a... Eu não vou falar sobre o que eu me manifestei nos jornais, porque eu também me manifestei favoravelmente. Quanto à realização da audiência pública, de fato, isso eu reconheço, até como diretor ou ouvidor, que não foi o melhor que nós fizemos. É muito pelo contrário. Mas, tem uma informação, tem uma explicação, não sei se justifica. Eu mesmo já estava indo de Campinas para Belo Horizonte, quando fui informado que um diretor da escola onde seria realizada a audiência pública não liberaria mais a sala, porque estava com medo da bagunça, porque alguém tinha pedido para ela liberar os alunos, teria que suspender as aulas, etc, etc. Não sei quem foi, temos diversos tipos de informação, mas com isso nós tivemos que adiar a audiência pública para outro dia, e não poderia demorar muito, teria que ser na semana seguinte. O dia possível foi uma terça-feira, que era dia de reunião da diretoria, por isso não pude ir lá, se não teria ido. Então, essa é a explicação. Talvez a gente não tenha feito melhor, mas houve uma interferência no processo que nos atrapalhou bastante. Aliás, desde que eu estou aqui, acho que foi a primeira vez que uma data marcada para a audiência pública foi modificada na véspera. Não me lembro da situação dela. Mas vamos aqui ao processo de revisão de telefone. Eu começo lá no item 16. A proposta de fator X para a CEMIGD, até a próxima revisão de telefone, é de 1,83%, sendo 1,15% do componente PD e 0,68% do componente T. E ainda deve ser acrescido a esses valores a evolução da qualidade ao longo dos próximos, a cada 12 meses anteriores, elevado em conta a qualidade do serviço para a composição do fator X. Conforme detalhado na nota técnica da SRE listada, a revisão tarifária da CEMIGD conduz ao efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 2,99%. Lembro, estou no item 17, que o valor que foi apresentado à audiência pública foi de 6,36%, também positivo. Aqui já tem os efeitos do decreto 7.945, etc. E, se não fosse isso, o efeito médio para o consumidor seria da ordem de 7,5%, mesmo considerando a enorme redução que teve na base de remuneração regulatória, na parcela B da CEMIG, que detalhe mais adiante. E esse valor, mesmo 2,99%, tudo isso explicado pelo aumento do custo de energia é comprado em razão do despacho de térmica e algumas mudanças que estão tendo aí no valor do PLD. O reposicionamento tarifário calculado, que é 0,47%, o valor apresentado na audiência pública era negativo, de 0,80%. Aí, incluindo e subtraindo os financeiros, é que chega naquele valor de 2,99%. Mais adiante, é detalhado como se chega nesse 2,99% que já tivemos que aplicar. Agora, aliás, como também falou o representante do Conselho de Consumidores, acho que não só da CEMIG como um outro, agora não lembro qual, esse processo de revisão, apesar do complexo, ainda está acontecendo com mudanças muito importantes, acima da ANEL, que tem que refletir aqui. Nesse processo, por exemplo, tem duas normas que estão em audiência pública que nós já estamos aplicando seus resultados aqui. O carro está andando e, mesmo assim, nós estamos trocando os pneus. Aqui está o valor do reposicionamento, embora pequeno, porque aquele foi positivo, porque a receita requerida pela empresa para prestar o serviço é um pouquinho maior do que o valor econômico. Aqui está o efeito médio por grupo de consumo, que tive uma reunião quarta-feira passada com o deputado da minha sala, onde eu tentei explicar esse número. Ele tem uma preocupação justa, o efeito médio para os consumidores do grupo A é negativo, 4,83%, quanto do grupo B, o efeito médio é 6,98%. Para o residencial e baixa renda é um pouco menor, 4,99%. Aqui tem uma explicação, que infelizmente não pode ser completa, mas a Semiga é uma empresa que tem muitos consumidores de alta tensão do grupo A, que são consumidores livres. O efeito que a gente mostra aqui negativo é só o do uso da rede. Já o consumidor que não usa só a rede, o cativo, por exemplo, do grupo B, aqui está o efeito da compra de energia e o efeito do uso da rede. Se fosse considerar só a rede, hoje eu até peguei esse número com a SRE, talvez coloque até aqui no voto, o valor só do uso do fio também seria negativo para os consumidores de baixa tensão. O problema é que, além disso, eles têm os valores da compra de energia que subiu muito. O fator X já expliquei os diversos componentes, também já expliquei porque aqui o reposicionamento tarifário é positivo em 0,47%. E aqui a tabela que tem cada um dos valores é os encargos setoriais, negativo, quando foi colocado em audiência pública era um valor positivo e isso agora está sendo incorporado à CDE via decreto que já mencionei antes. custo de energia comprada aí sim tem uma mudança importante, praticamente o que reduz lá no encargo do serviço sistema aumenta aqui na energia comprada que agora como está se aplicando um PLD elevado para a compra de energia isso resulta que a empresa que se aumenta lá de 3,01 é quase igual ao CCR de energia nova. Isso praticamente explica o total do aumento da parcela da empresa, a compra de energia. parcela B como disse tem uma redução muito importante de 12,53% se eu não me engano quando abrimos a audiência pública esse valor era 9, alguma coisa o valor negativo já era negativo passou a ser mais negativo ainda a explicação é a redução da base de remuneração conforme o despacho da SFF número que está acatado aqui nesse voto. tem a explicação que eu já disse para o aumento da parcela B a explicação do item 31 sobre os encargos setoriais quanto aos encargos setoriais cabe ressaltar a redução do encargo do serviço sistema segurança energética em relação ao valor considerado na abertura da audiência pública e já disse porque é que decorreu disso foi do decreto sete nove quatro cinco de sete três de dois mil e três mas nesse mesmo item além disso depois da aplicação da resolução três do CNPE passa a ser relativamente menor a estimativa do encargo uma vez que uma parte relevante do referido encargo é transferida para o PLD com rateio dos custos inclusive entre outros agentes os demais encargos não tem impacto significativo aí está a explicação do impacto na parcela A da compra de energia que vou ler no item trinta e quatro impacto mais elevado na parcela A se deve à compra de energia o crescimento do custo de compra de energia ocorreu em virtude do aumento dos montantes oriundos do CCA de energia nova portafólio de compra de concessionária e principalmente devido à alta do PLD cujo valor médio para estimar o custo variável das térmicas passa a ser agora de duzentos e noventa e cinco reais por megawatt hora quando colocamos em audiência pública era cento e doze vírgula quarenta e dois reais por megawatt hora portanto uma diferença bastante significativa com impacto de doze vírgula dezesseis por cento se não fosse isso eu diria que o o efeito médio para os consumidores da 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 semim que seria bem menor talvez se aproximando até de um valor negativo também houve uma uma redução do montante contratado da Itaipu ele era 13,3% era 10,2 10,3 13,3 em 2013 passa a ser 10,2% em 2014 teve um preço aumento do preço real em dólar das cotas de Itaipu somatório desse efeito resultou no aumento do preço médio de compra da concessionária que era de 100 reais por megawatt hora para 138,54 reais por megawatt hora esse valor se comparado com o que se fazia antes da medida provisória 509 parece um valor baixo mas não é com a redução que teve depois da medida provisória um valor de 138 megawatt hora é um valor elevado o valor anterior sim era um valor que podia ser considerado até abaixo da média mas no caso específico não é a própria CEMIG que compra a energia que distribui e tudo isso resultou de regulamentos que estão até a montante da ANEL em discussão sobre perda não técnica aplicada a regra geral para a CEMIG desde o item 37 o ponto de partida do terceiro ciclo é uma redução de um ponto de um ponto percentual da meta do segundo ciclo ajustado pelo número de unidades consumidor da CEMIG ou seja valor de 7,63% sobre o mercado de baixa tensão faturado que será mantido constante ao longo do ciclo a empresa na última quarta-feira tudo isso tem sido muito corrido apresentou questionamento quanto ao cálculo das perdas que não foi por mim analisado dado que não havia mais tempo para isso de qualquer forma a metodologia aplicada foi a mesma para todas as empresas e não é previsto que sejam consideradas características específicas de uma ou outra distribuidora aqui está a parcela B como disse foi se a revisão tarifária se o custo de energia comprada ficasse igual ao do ano passado o efeito que o consumidor teria seria o efeito dessa redução da parcela B de mais de 12% e aí está a explicação do porquê da base de remuneração e etc item 42 valor da base de remuneração que custará leva em conta a deliberação não teve a deliberação e sim leva em conta o valor do despacho 689 de 12 de maio de 2013 emitido pela SFF que declarou o valor da base de remunerações para fim do terceiro ciclo de revisão tarifária os custos operacionais também teve uma redução ainda que pequena que impactou em 1,18 pontos percentual negativos que os componentes financeiros que se fosse considerar outros processos de revisão teria valores bem maiores mas tem uma explicação aí no item 45 para o quarto do artigo 4 do decreto 7891 de 2013 possibilitou que a CDE cobrisse total ou parcialmente o resultado do valor positivo da CVA decorrentes do custo de aquisição de energia devido ao elevado valor apurado de CVA de energia comprada mais de 385 milhões proposta da SRE para cobertura parcial que é o AKT saldo da CDE no montante aí de quase 343 milhões que é o equivalente a 89% da CVA da energia comprada o Conselho de Consumidor pediu que fosse 100% mas nós temos uma norma que está em audiência pública que diz que se o efeito para o consumidor for acima de 3% a gente pode ajustar esse valor para chegar nos 3% o valor ajustado chega a 89% e embaixo aí nesse mesmo parágrafo está explicado que vai ser repassado em uma parcela pela Eletrobras para a CDE por meio de aquisição da apuração individual do encargo CDE recompondo o fluxo de recursos da conta em até 5 anos com atualização dos valores pelo IPCA a partir do terceiro ciclo agora os subsistores fazem parte da CDE o que está sendo explicado no item 47 e o valor mensal ser repassado pela Eletrobras relativo ao subsistores no período de 12 meses a partir de 4 de 2003 até o décimo dia 8 do mês subsequente é de pouco mais de 45 milhões e 300 mil reais aqui uma discussão do horário de ponto que vale a pena ler a CEMIGD pratica desde a DEC 90 a modulação dinâmica com base na autorização concedida pelo antigo DINAI essa aí o segundo parágrafo que explica o que é que significa essa modulação dinâmica na minuta de resolução amalgatória está sendo disciplinada a prática adotada pela CEMIG e mantidas as 20 unidades consumidoras a 2 hoje participantes incluindo 2 pontos de bombeamento do oleoduto Orbel 2 que por necessidade operacional necessita que o horário de ponto seja o mesmo praticado pela Ampla que atenda uma terceira estação do oleoduto havendo necessidade de incluir novas unidades consumidoras a CEMIGD deverá apresentar uma avaliação da SRD aqui também tem um destaque sobre a mudança do horário de ponta mas muito limitada a alguns consumidores aqui o gráfico mostra a composição de custos a composição da receita sem tributos no caso da CEMIG o custo de tributos participa com 36,2% se excluir os tributos esse número cai para 23,2% no caso do limite DECFEC estou no item 55 quanto a necessidade de melhoria de qualidade nas áreas rurais e pequenos municípios a SRD concordou ah, deixa eu vou ler o item 54 que tem a explicação para o que está no item 55 na audiência pública foram apresentadas três contribuições com relação aos limites indicadores de continuidade pelo Conselho de Consumidores da CEMIG pelos deputados Hélito Prado e Elismar Prado e pela CEMIGD tais contribuições foram analisadas estão na nota técnica em 49 uma dessas contribuições é a necessidade de melhoria da qualidade nas áreas rurais e pequenos municípios a SRD concordou com a contribuição do Conselho nesse terceiro ciclo a metodologia de definição dos limites dos conjuntos foi aprimorada visando também reduzir a disquebrança dos limites dos conjuntos de uma mesma distribuidora assim estão sendo propostas maiores reduções dos limites dos conjuntos que possuem pior continuidade do serviço sem ser uma regra geral aqueles conjuntos cujo DEC ou mesmo FEC são piores a redução nesse conjunto a redução é maior quanto às compensações pagas pelas distribuídoras ao consumidor e tema também abordado pelo Conselho do Consumidor e pelos Consumidores ressaltam que o objetivo delas é incentivar o distribuidor a melhorar a qualidade do serviço por mais que as compensações sejam de pequeno valor monetário para o consumidor elas representam valores relevantes para a distribuidora de forma que seja incentivada a melhorar a qualidade do serviço os deputados Welton e Elismar Prado afirmaram que a ANEL deveria atuar no sentido de induzir a CEMIG a melhorar seus índices de qualidade a ANEL concorda com a contribuição assim entende-se que os limites propostos para a CEMIG D para o período 14 e 18 representam o desafio adequado para a distribuidora uma vez que foram definidos com base nas melhores práticas apresentadas pela distribuidora do Brasil além da redução dos limites propostos a distribuidora passarão a ter mais incentivo para a melhoria da qualidade a partir desse ciclo de revisões tarifárias que é o componente Q do fator X o qual incidirá diretamente na saída da distribuidora conforme já abordado anteriormente ou seja além do incentivo dado com o próprio fator de redução para melhorar a qualidade se a empresa não melhora ela também paga com redução de tarifa porque a qualidade influencia na redefinição do fator X a cada ano isso está dizendo no final desse parágrafo a CEMIG em sua contribuição solicitou o limite a elevação do limite de DEC de 27 conjuntos de unidade consumidora bem como a elevação do FEC de dois conjuntos relativamente aos conjuntos para os quais a CEMIG solicita a alteração de limite de FEC a SRD concluiu que as trajetórias de redução proposta na AP estão adequadas quanto ao limite de DEC a SRD propôs a alteração de quatro conjuntos de unidade consumidora considerando as trajetórias de redução de DEC acentuadas e as características do atendimento rural desse conjunto a tabela abaixo apresenta os valores para esses conjuntos que a SRD acatou a modificação proposta para o período de 14 a 18 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos levando a maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos seus consumidores aqui tem a figura abaixo que mostra o histórico da apuração global da SEMIGA onde se percebe que a distribuidora apurou acima da referência limite global do DEC em quatro dos cinco anos o que aponta para uma situação em que a qualidade do serviço não está adequada e merece bastante cuidado por parte da empresa e mais vigilância por parte da ANEL sobretudo nos próximos 12 meses se descer lá no gráfico já está ali na tela dá para se ver que das empresas que nós temos analisado aqui por exemplo uma ou outra tem ultrapassado o limite em um ano em quatro a SEMIGA ultrapassa o limite de DEC sobretudo em quatro anos de cinco anos isso mostra que a uma situação na empresa uma grande distribuidora que merece total atenção dela também da fiscalização da ANEL que recomendo com bastante veemença com relação aos indicadores individuais que é o DEC FIC aí tem os valores de compensação ou seja o que tem acontecido com a qualidade está sendo mostrado aqui com as compensações em 2012 embora em relação a parcela B da empresa seja um valor relativamente pequeno cerca de 2% é um valor considerável parcela B bruta passam então para o dispositivo de voto diante do exposto do que conta dos processos alistados voto pela aprovação dos resultados definitivos a base detalhada na forma de resolução da terceira revisão tarifária periódica da SEMIGD efeito médio ao consumidor de 2,99% composto pelo reposicionamento tarifário de 0,47% componentes financeiros de 2,59% componente PD do fator X 1,15% componente T 0,68% referência regulatória de perda de energia no período para os ajustes de 14,27% e 84% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e 7,63% para a perda não técnicas sobre o mercado faturado e de baixa tensão também pela aprovação da resolução com os diversos valores dos limites de DEC e de FEC para o período de 2014 de 2018 eu voto em discussão gostaria de fazer dois comentários primeiro o doutor Edvaldo já fez menção a isso mas eu gostaria também de reforçar que nós temos muita preocupação e damos muita importância para o processo de audiência pública o processo decisório da ANEL de modo geral tanto a decisão no âmbito da diretoria que ocorre em reuniões públicas como o processo de consulta à sociedade por intermédio da audiência pública e de fato temos feito um esforço no sentido de melhorar o processo no sentido de buscar que ele seja mais efetivo isso é um desafio que a gente tem enfrentado sabemos que tem ainda muito espaço para melhorar e vamos persistir nessa direção particularmente com relação a audiência pública lá no caso do processo tarifário da CEMIG o doutor Edivaldo já comentou e já havia nos participado que de fato por uma série de fatores ela deixou muito a desejar nós reconhecemos isso e certamente pedimos desculpa à sociedade por essa por esse episódio com relação ao processo tarifário em si também o doutor Edivaldo já frisou bem que nesses gráficos do item 62 que diz respeito ao DECFEC é preocupante porque com relação ao DEC em particular se olharmos no horizonte que o mapa nas barras que mostra o apurado desde 2006 de fato a empresa vem numa trajetória certa com relação ao ano de 2010 que teve uma queda discreta mas ele tem um comportamento de piora desse indicador e a trajetória do que a NEO aceita como limite como todas as demais empresas vem numa trajetória decrescente desse limite e por isso que desde 2008 a empresa exceto 2010 no global que ela pode ter transgredido certamente transgrediu em alguns conjuntos mas no global ela transgrediu como disse o doutor Edivaldo em 4 dos 5 e se não reverter essa tendência de apuração vai continuar transgredindo em todos e a transgressão de fato tem as sanções já estabelecidas no regulamento inclusive de compensação ao consumidor mas certamente o consumidor não está interessado em receber compensação ele está interessado em receber o serviço no padrão contratado então exige certamente da concessionária que uma ação efetiva no sentido de reverter essa tendência com relação ao FEC ainda que não tenha ultrapassado pelo menos não no global também certamente aqui impõe um desafio uma preocupação que a continuar com o comportamento que vem desde 2006 certamente no curso do ciclo seguinte ele vai ultrapassar também o FEC então em reforço que já foi dito aqui é fundamental que haja uma ação efetiva da concessionária no sentido de reverter essa tendência do que tem sido apurado acabou observação doutor como é que fica aqui aquela questão da CVA energia para janeiro aqui é um caso que já apura mais que 3% já está automático ou está que nem as outras concessionárias que vai ter que ser incluído tem que ser incluído também também não faria efeito aqui mais ainda mas tem que incluir só fazer sua observação para que a gente encaminhe a linha de incluir e ajustar o valor do item 48 a parcela é bem lembrado aqui voltando caso da qualidade acho que a própria empresa já prestou atenção a isso se for olhar o ano de 2014 o DEC acho que foi isso que o Romero quiser é 11,92 horas e o melhor ano da CEMIG que foi 2010 que ela alcançou já 12,92 quase 13 horas então ela é como se já estivesse partindo o devedor aqui no que diz respeito ao DEC então o empenho dela nesses próximos meses para resolver esse problema é considerável embora até no próprio FEC os limites tendem a se aproximar cada vez mais dos valores realizados então acho que toda atenção deve ter a CEMIG mas como disse também a ANEL para que a situação não se agrave como aconteceu com algumas empresas espero que não aconteça no caso de Minas Gerais também quero fazer observação aqui no que diz respeito a audiência pública ontem participei da primeira semana de energia elétrica do Estado do Espírito Santo um evento promovido pelo governo do Estado do Espírito Santo e pela agência estadual que ainda não é parceira da ANEL mas está em vias de se tornar uma conveniada nossa e nos debates que tivemos nós adentramos na questão da audiência pública foi todos comungaram lá a importância da audiência pública no processo regulatório da ANEL a transparência como a ANEL conduz a audiência pública e que legitima e agrega valor aos atos publicados por essa agência mas tem uma observação que ela é válida eu gostaria de replicar aqui que é específico do processo tarifário no que diz respeito ao processo tarifário por se tratar de uma matéria muito específica altamente técnica ela tem dificuldade de penetrar nos consumidores então especificamente nas audiências públicas do processo tarifário o que a gente observa e é que todos nós diretores tivemos oportunidade de presidir audiências públicas e nos deparamos com essa situação a gente observa quando nas contribuições feitas pela população são contribuições que não agregam valor ao processo tarifário a metodologia o que a gente tem nesse processo são verdadeiros depoimentos são depoimentos e não contribuições para o processo devido até a dificuldade de se fazer essa comunicação e aqui tem um desafio a gente vem praticando a agência ela foi criada em 96 começou a operar em 97 e durante todo esse período o processo de audiência pública tarifário ele praticamente consiste na mesma dinâmica transcorrido mais de 10 anos acho que tem um desafio aqui para a gente a gente alterar quero aqui reafirmar a importância da audiência pública acho que ela deve ser mantida deve ser feita agora a gente tem que avaliar internamente o rito dessa audiência pública para tornar ela mais produtiva no processo tarifário quanto a isso comungamos todos nós dessa necessidade inclusive só para ilustrar essa questão até tínhamos uma reunião que já era para estar acontecendo interna para refletir sobre algumas questões que nós já identificamos de avançar nessa questão ela acabou não podendo acontecer mas certamente acontecerá na sequência exatamente com esse propósito precisamos repensar eu até diria assim o nosso processo de audiência pública em particular a sessão presencial que visa a contribuição para perfeição do processo mas ok se não mais em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação dos resultados definitivo abaixo detalhado e na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CMIGD com efeito médio ao consumidor de 2,99% composto pelo reposicionamento tarifário de 0,47 e componentes financeiros de 2,59 componente do PD do fator X1,15 e do T componente T de 0,68 também referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste de 2014 a 17 de 7,84 para perdas técnicas sobre energia injetada e 7,63 para perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão e pela aprovação da resolução anexa que estabelece para a CMIGD os limites dos indicadores de qualidade da EGFEC para o período de 2014 a 18 sendo esse o último item da pauta então declaro encerrada essa terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL obrigado a todos uma boa tarde ou boa noite tchau 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 tchau